Amigos, tricolores, curto e grosso, rápido e rasteiro. Vai ser diretamente para Diniz. Diniz, jogo no dia do jogo, se ganhe do trabalho que você vai fazer de preparação. 30 mais 20 e 50. A preparação vai ser importante demais. Primeiro, não vai à Bahia, fica no Rio, bota o seu auxiliar para ir lá, para você ficar do lado dos jogadores. Número 2, eu sei que o Fluminense não acontece, mas esse jogo precisa concentrar, que pode acontecer alguma coisa diferente com esse jogador. Do que? Uma pessoa fica doente da família, ele tem que fazer alguma coisa fora daquilo que normalmente faz. Você sabe que decisão acontece de tudo. E terceiro, é clima de decisão. E decisão é guerra, não é jogo, é guerra. Esse é o jogo do Fluminense, esse é o jogo da nossa vida. Não tem espírito e vamos lá, essa coisa é só. Não tem Nizinho, não tem Nizinho e me disse. Chegou a hora do Fluminense ser campeão dos libertadores e nós vamos ser campeões. E eu vou estar lá, rezando para vocês também. Um abraço, Paulo. Um abraço, Diniz. Um abraço, Fedeleiro. Um abraço, torcida do Tricolor. E vamos nessa, junto com o canal do Joel. E eu vou estar lá, notified do Tricolor. Um abraço. Um abraço, Dinsinho e Matheus. E eu vou estar à roça. Tchau, tchau, tchau.